Acho que nós dois vamos ficar mal e isso só vai piorar com o tempo. Nós aprendemos muito sobre ser ágil, ficar quieto, em silêncio, na posição certa e tudo mais. Eu vou tentar o máximo que eu puder pra pegar um peixe. Eu vou tentar até não aguentar. Ai meu Deus. Ok. Cadê os peixes? Eu tenho que olhar cada pedra pra tentar não acertar nenhuma. Porque, se o barulho chegar no fundo do rio, os peixes correm. Peixe! Eu ouvi o Lincoln gritar peixe. Peguei o peixe! Você espetou ele? Eu espetei, aí ele fugiu, então eu pulei nas pedras e eu peguei ele. Que orgulho de você. Olha só pra isso. É uma carpa enorme. Vai ser um banquete. Eu tô com muito orgulho de mim. Eu acho que conseguir comida é importante aqui. É legal poder ser o provedor pra Emily e ajudar, ao menos, a fazer o resgate um pouco mais fácil. Ai meu Deus, tá com uma cara ótima. É um pedaço de carne. Saúde. Isso aqui tá uma delícia. Eu tô muito feliz. Tá bem gostoso. Isso é muito importante porque ainda faltam três dias pro resgate. E fazer uma refeição como essa é um grande sucesso. Que bom que a gente conseguiu isso. Tá derretendo na boca. Como se sente? Tô me sentindo bem. Eu me sinto... Bem hidratada. Eu me sinto pronta pra uma boa noite de sono. Hoje é um ótimo dia pra não fazer nada, só beber água. Que bom que nós dois ficamos até o final, né? Eu fico pensando no dia três, quatro, que eu pensava, como eu vou aguentar isso? É. E eu aguentei. É, isso... Isso é... Isso é louco, mas é verdade. É um... É que eu fiquei contando os dias e é uma loucura que, tipo, tá chegando. Eu tô pronta pra ir, mas eu tô com medo também. Porque eu sei que vai ser difícil. Vai ser bem difícil. É. Mas, enfim... Eu tô mais que pronta, tô muito pronta. Pronta pra ir. Mas assustada. É. E é assim. Eu tô pronto pra ir embora, mas também tô feliz de ter vindo. Tô feliz de ter ficado. Ainda temos o dia de amanhã, então... A gente dá conta. Não cante a vitória antes da hora. Eu não vou. Eu sei que o resgate vai ser muito difícil. Então, eu tô compondo uma música... Sobre o desafio. Os primeiros versos e o refrão estão prontos agora. Então, é só a versão preliminar. Vamos lá. Nós entramos no avião e acabou a vida boa. Chegamos na floresta. Chegamos na floresta e tiramos toda a roupa. Caçar. Caçar, ferver, dormir, pescar. Todo dia aqui, foi mesmo de matar. É, fiquei pelado, mas não fiquei largado. Muita parceria e amor foi criado. Se eu far isso de novo, de jeito nenhum. Mas não tenho arrependimento algum. E é isso aí. Muito bom. É, por enquanto é só isso. Eu já tenho os primeiros versos e o refrão. Tá quase lá. Maravilha. Vamos lá, vamos, vamos. Droga, tem muito espinho. É, cuidado com as cobras por aqui. Esse é o território delas. Dá pra ver as tocas e tudo mais. É isso aí. As cascavais são sempre um perigo. Ai, minha nossa, que dor. Cuidado com essas pedras, são super afiadas. Ai, ai, pera, ai, ai. É, tem alguns espinhos no chão por aqui. Pra todo canto. É, é uma droga. Ai, meu Deus. Isso não parece legal. A gente já subiu a ladeira, mas aqui tá pior. É. É melhor não chegar muito perto dessa borda. A gente tá a um palmo do penhasco. Não pisa naquela pedra, eu não confio nela. Você tá bem? Nossa, que bom que tinha essa árvore aqui. Cuidado. Droga. Ai, que porcaria. Os meus pés tão doendo pra caramba. Isso é cruel. Ai, meu Deus. O sol tá me queimando muito. Esse é o trecho mais difícil de longe. Nós estamos avançando. Toda a nossa dor vai compensar. De jeito nenhum que eu ia aguentar 21 dias aqui e não ia conseguir terminar o desafio. Eu vou continuar até o meu corpo pedir a Hegel. Olha! O carro! O carro! Ele apareceu! Apareceu do nada! Vamos? Vamos? Acabou. Vamos aí! Ai, meu Deus! Uh! Uou! Uou! Uh! Uh!